No começo deste mês, a tragédia na favela de Paraisópolis, em São Paulo, completou um ano. Nove jovens foram mortos durante uma ação policial em um baile funk. A repórter Semayá Oliveira, do coletivo Nas Mulheres, esteve na favela, que é a segunda maior da capital, e conversou com familiares das vítimas, moradores e quem acompanha de perto o caso que ainda é investigado. 2020, ano marcado pelo crescimento de uma importante discussão. O racismo estrutural no Brasil e no mundo. Mas o debate não deu trégua nos números. Dados recentes da Rede de Observatórios de Segurança demonstram que a população negra é o principal alvo da letalidade policial em cinco estados monitorados pela pesquisa. Em São Paulo, segundo a Secretaria de Segurança Pública, a violência policial bateu recorde no primeiro semestre deste ano. Foram pelo menos 514 pessoas mortas pelas polícias civil e militar durante intervenções. Em 2019, no mesmo período, foram 426 mortes. Um caso emblemático relacionado à intervenção policial na capital paulista completou um ano no início deste mês. No dia 1º de dezembro de 2019, no baile funk da 17, que acontece há pelo menos 10 anos em Paraisópolis, favela da Zona Sul de São Paulo e a segunda maior da cidade, nove jovens com idades entre 14 e 23 anos morreram durante a ação policial. O irmão mais novo que Fernanda Santos ajudou a cuidar. O meu irmão, de 16 anos, saiu de casa para se divertir. Ponto. Ele não voltou nunca mais. Então, esse é o meu questionamento. Quais são os nossos direitos? Entende? Ainda hoje, os familiares têm mais dúvidas do que respostas. O que a gente tem de informações é que o inquérito está em investigação, está em aberto ainda. E daí é isso que a gente sabe. Então, eu acho muito raso, muito descaso, porque tem um ano, né? Não estou cobrando de um dia, de um mês. Um ano, eu acho que é um ano. Até agora, 31 policiais militares que entraram na favela naquela noite permanecem afastados, mas não foram indiciados. No início deste ano, a Corregedoria da Polícia Militar pediu o arquivamento do inquérito, alegando legítima defesa dos agentes. A Polícia Civil segue com a investigação. A gente precisa de respostas, precisa que esse inquérito seja dado o andamento, seja dado o seguimento, para que a gente consiga dar um mínimo de retorno para aqueles que perdemos, né? Um mínimo de retorno para as famílias que ainda sentem todo dia essa ausência. Um ano depois, em uma das maiores favelas de São Paulo, moradores e moradoras continuam reclamando de falta de acesso ao lazer, incentivo à cultura e direitos básicos. Há relatos de falta de água, por exemplo. A pandemia só agravou esse contexto. E aqui o lema é, nós só tem nós. Glória é uma das organizadoras da Batalha de Paraisópolis e conta que as dificuldades na região continuam. Para ela, a palavra certa é abandono. Não tem um plano, não tem políticas públicas para que possam atender a nossa população em vários sentidos, né? Desde saúde, alimentação, acesso à água. Isso tudo a gente está abandonado, então esse ano foi muito difícil, assim, para todo mundo. A questão de desemprego, a galera que trabalhava no baile teve que parar, tem gente que faliu, que vivia ali só no final de semana no baile. E, mano, o Estado não vê isso, tá ligado? Diante desse contexto de negligência e em meio a uma pandemia, quem está dentro da favela é que segura as pontas. Um plano desenvolvido pelo G10 Favelas, que reúne líderes e empreendedores de impacto social, tem combatido a crise sanitária. Na linha de frente, cada um coordena uma ação. Essa é Renata Alves. Neste ano, a produtora ficou conhecida como a 192 de Paraisópolis. Cabe a ela gerenciar o serviço de ambulância da própria comunidade. A pandemia vem só agravar o leque de problemas que o periférico vivencia. Renata viu de perto a tragédia no baile da 17. Para ela, é fundamental combater a criminalização do funk e da juventude negra. É muito fácil criminalizar o funk quando ele acontece dentro da periferia. Então, nesse ponto ele é criminalizado, mas é da periferia que o funk vem. E é horrível ter que lutar pela memória daqueles nove jovens que se foram. Pedir respeito pela memória deles. A gente precisa parar de culpar as vítimas e realmente culpar os culpados e puni-los. A culpa toda é do Estado, que não dá estrutura, mas gosta de dar o apontamento. Danilo Oliveira, tio de Luara Victoria Oliveira, a única mulher entre as vítimas do massacre, concorda com Renata. Como eu explicar, mano, que eu jovem, eu tenho que ter acesso à cultura, à lazer, à educação, à saúde, mano, e à moradia. Cinco coisas que são itens básicos que estão na Constituição. Então, até a pessoa entender o que é a Constituição, que é nossa por direito, mano, a gente perdeu muito tempo, muitos jovens morreram. E a nossa luta hoje, para não deixar no esquecimento, tá ligado? É para que nenhum jovem morra daqui para frente. Semaiá Oliveira, do Nós Mulheres da Periferia, para o Jornal da Cultura. Em nota, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa informou que o inquérito sobre o caso segue em andamento sob sigilo com o cumprimento de solicitações feitas pela promotoria. O inquérito policial militar, instaurado pela Corregedoria da PM, foi concluído e relatado ao Ministério Público e ao Judiciário. Já o governo paulista informou, também por nota, que inaugurou neste mês a Praça Cidadania em Paraisópolis, com quase 4 mil metros quadrados. Disse que quatro escolas estaduais estão sendo reformadas e está em andamento a regularização fundiária de mil residências. Ressaltou também que o Centro de Referência e Apoio à Vítima, a Defensoria e Secretaria de Desenvolvimento Social, oferecem assistência aos sobreviventes e...